TURN DOWN FOR WHAT E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou abrir baús Mas não tenho nenhum baú aqui na frente, né? É, calma, a gente tá num clã aqui, YouTube Brasil E eu digo a gente porque eu tô com dois torcedores de baú aqui Que é o Gustavo e o Iago E aí Gustavo, e aí Iago? E aí Bruno, tudo bom? Beleza? E aí Bruno, tranquileiras, mano? Show, hoje eu falei que vocês são os torcedores de baú É aquele que eu vou ficar falando que eu ganho e você fala E aí, boa, você não puta, que merda Eu tô louco pra gritar lendária Né, gritar lendária 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 tripla, tá ligado? Tripla voz E aí eu vou abrir também um baúzinho aqui, épico que tem aqui na minha loja Eu já vou abrir ele, vai, pra começar bem Dez milzinha aqui de ouro só Vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui Vocês não tão vendo, mas dois príncipes pra combinar com o que o Gustavo ganhou hoje Dois príncipes Dois príncipes Já ajuda, já ajuda Dois príncipes A próxima aqui, cinco relâmpago Também, ó, boa, eu gostei Boa, boa, boa Ah, às vezes dá pra usar, né E seis lançador, aí, ó, já melhorou, hein Boa Seis lançador já melhorou Lançador Boa E a última carta épica aqui Aí, sete fúrias, meu Deus Essa eu não uso, não tô usando não Essa aí é complicada É, ao invés de usar fúria Eu uso o lenhador, às vezes, quando eu quero usar alguma coisa assim É, nós criamos... Agora ele tá bom É, exatamente Nós criamos aqui esse clã YouTube Brasil Juntamos todos os youtubers aí Pra poder fazer uma zoeira Gravar uns vídeos na batalha E, cara, acho que em meio dia, né Meio dia do lançamento A gente já fechou o baú, né, cara Foi louco Todo mundo acordando seis da manhã O baú já tava aberto Oi? Jogamos que nem maluco Tá louco Cara, todo mundo batalhando que nem louco Antes do meio dia já tava fechado o negócio, cara Bugou o negócio Logo que a gente acabou fechar isso daqui O negócio bugou tudo pra todo mundo Bom, mas eu vou abrir esse baú aqui Vamos ver se vai vir alguma coisa bacana Se for lendária, a gente vai ganhar lendária cagando Oh, é, gritando Muito bom Vamos lá, vou abrir esse baú aqui Vamos ver que vai vir, né Vamos ver se vai vir alguma coisa bacana Bom, cliquei aqui Vamos ver 1600 de ouro mais espíritos de fogo Beleza, beleza Esqueletinhos Agora vem fornalha É, elas já tão no predict ali Tesla, Tesla, Tesla Veio Tesla Preferia fornalha Vamos lá, vamos ver outra Fornalha Boca aberta Fornalha, moleque Fornalha, onze fornalha É o boca aberta Fala uma lendária aí, pô Pelo amor de Deus Não, agora vai vir uma épica Vai vir Veio valquíria Veio valquíria Agora vem dois relâmpagos Eita, agora Será? Ó, agora é a hora da carta épica, hein Vamos lá, vamos ver Carta incomuma Não vai vir lendária Que droga Veio gigante real Veio gigante real, 125 Veio bastante Mas acho que não vai vir lendária não Vamos ver aqui, deixa eu puxar mais uma Mano, o boca aberta do Gustavo fala que vai vir relâmpago Vem relâmpago Sério? Vem dois relâmpagos Caraca, quem gostava? Não, eu falei a quantidade específica Dois relâmpagos Dois relâmpagos Puta merda, meu Que que é isso, cara? Acertou quase tudo Aqui, tá achando o que? Que que é isso? Eu vou puxar uma batalha aqui Ah, apareceu a minha agora Baú de clãs concluída Eu vou puxar uma aqui Alguém de vocês quer jogar uma comigo? Eu, eu, eu Vai lá, Gustavo Vou só assistir aqui a batalha Um, dois, três E cliquei Aê Vamos brincar um pouquinho aí Vamos brincar um pouquinho Oi? Não foi? Aqui não foi ainda Agora foi Agora foi Foi você? Vamos ver, vamos ver Caraca, tá de golem Eu tô de peca, Bruno Nossa Pesadão Ah, foi, foi Vai ser pesadão Pesadão Vou usar peca mais na defesa Mano, a gente pegou o cara do clã Os caras do clã do Nery Nossa Elite for fun Elite for fun, mano Ó, vou botar o golem aqui pra segurar Pega o veneninho E vamos com tudo Eu tô com a bandida, Bruno Ah, boa, boa Vai ser interessante isso aqui Eu tô com o bárbaro de elite E... Mago elétrico Nossa, mano Sai louco, olha esse combo Vai, vai pecão Vai pecão E aqui eu tô com... Ó, soltei bola de fogo lá em cima Ai, caraca, tem alguma coisa? Tem tronco, boa Tronco na mão Vai, vamos lá Nossa, e agora, hein? Nossa, nossa Como é que o cara vai segurar isso aí, mano? Vou jogar o mineiro lá no coletor, né? Digo uma sacanagem Nossa, boa, boa Nossa, mano Duas pessoas e ninguém aqui Ninguém pega o mineiro no coletor? Nossa, quase derrubou uma torre ali, cara Caraca, foi bom, hein? Foi bom, foi bom, foi bom Ó, e colocou outro coletor Vou pôr um coletor aqui também pra dar uma de louco Meu Deus Beleza Eu vou segurar a fornalinha dele com a minha fornalha Ó, eu tô com o bárbaro de elite e mago elétrico na mão Se precisar de alguma ajuda aí pra trás, alguma coisa Beleza Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar Menor E eu vou jogar o veneno em cima do coletor Ó, eu vou ter que jogar o mago elétrico porque tá full aqui E ele chega Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Beleza Eu vou diminuir a vida dos bárbaros também Boa Essa fornalha ajudou muito E ó, a pecona tá vindo aí, hein? Ó, a pecona Mano Pega terror de real Nossa E eu vou botar o bárbaro de elite atrás Ai, ai, ai Nossa, boa Nossa, não era certinha Nossa, olha agora Quero ver O cara me deu um predict ali O que ele vai fazer agora? Que não funcionou Agora ele vai jogar Agora ele vai jogar Agora já era Essa torre já era Nossa, já foi Cadê o terror de esqueleto, cara? Já foi a torre Meu Deus Ok Eles pararam? Eu não sei, talvez Eles pararam, Gustavo Eles pararam Não, não pararam não Não, não pararam não Ó lá, vai cair Vai cair Vai cair a torre, caiu Vai cair Vai cair Boa Boa, mano Caraca Que da hora, mano Que da hora Foi bom, hein? Parabéns, Júlia De Bloodseeker Muito bom, mano Da hora Que legal, cara Muito top Gostei, Gustavo Gostei Achei que ia dar ruim Por conta de ser pesado Os dois decks Mas foi bom Foi bom Muito bom Show de bola É isso aí Valeu, galera Obrigado aí, Iago Obrigado, Gustavo Valeu mesmo Valeu, valeu E é isso aí Galera, o link dos dois Tá aqui na descrição Então se inscreve no canal deles também Vai ter muita batalha lá de zoeira também, rapaziada Manda um salve aí, Gustavo e Iago Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já vai deixando o like Se inscreve no meu canal É isso aí Tamo junto Vai se inscrevendo aí, galera Tudo nosso Valeu, um abraço Valeu, rapaziada Obrigado, um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda